Bom, eu acabei de dizer que jogámos com uma equipa com avançados, com muita qualidade, todos eles internacionais pelo seu país, que na primeira parte, não podemos esquecer que o Fernambor esteve a ganhar 3-0, na primeira parte não tivemos muitas complicações defensivamente, mais a partir do 3-0, a equipa desfocou-se um pouco do jogo, a ganhar 3-0 ela desconcentrou-se um pouco, mas a equipa do Fernambor acabou por ganhar 4-2, e não há nenhuma equipa no mundo que ganhe jogos, se não for bem organizada, não há nenhuma, vou voltar a repetir, não há nenhuma equipa no mundo que se não for bem organizada que ganhe jogos, defensivamente, se for bem organizada, defensivamente. Portanto, isso, o Fernambor está a ganhar, essa questão não se coloca, na minha opinião. Bom, eu acabei de verificar, 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 Gürkan Ak, öncelikle tebrikler. Dikkatimi çeken bir detay var. 90. dakikadaydı. Takım pas yaparken taraftarlar oley çekiyordu ve kendisinin bir vücut dilini fark ettim. Sanki yapmayın der gibiydi. Bunu sormak istiyorum. Doğru mu anladım? Eğer öyleyse nedeni neydi bunun? Bir soru. Bir soru. E com a vitória. Isto normalmente em todo o mundo é uma forma de expressar. Não é que acontece em todo o lado, mas quase em todo o lado acontece. Eu tenho que aceitar, tenho que respeitar. Mas também é uma forma, na minha opinião, de nós não respeitarmos o adversário. Porque tu tens de saber ganhar, tens de saber perder, mas principalmente tens de saber ganhar. Os fãs do Fernando Barstas são incansáveis, quando a equipa está a ganhar, ela ajuda muito a equipa, puxa a equipa, mas também, ainda não aconteceu comigo, praticamente só o primeiro jogo é que não ganhámos. Também quer ver no dia que a equipa não tiver a ganhar, ela também puxa pela equipa. A equipa não tem superar, mas crescente também precisa. A equipa não tem superar, a equipa não tem superar. A equipa não tem superar, a equipajam, mas também a equipa não tem superar. A última pergunta. Você tinha dito que ofensivamente o time tem que melhorar, ainda vai melhorar. Mas se eu não me engano, nos seis jogos vocês marcaram 19 golos. Você ainda pensa assim, você ainda acha que o time tem que melhorar ofensivamente? Porque todos os jogadores, os que entraram depois também, marcam golos e contribuem muito para a equipa? Sim, no Campeonato Turco temos três jogos. Três jogos, treze golos. Seis e quatro, dez e três, treze, treze golos. São um score evidente da qualidade da equipa ofensivamente. Mas volto a acrescentar, se tu não fostes uma equipa bem organizada defensivamente, também não és uma equipa bem organizada ofensivamente. Toda a equipa tem-se metade de semana a semana a evoluir. Hoje, João Pedro já esteve no banco e eu não quis ainda arriscar. É um jogador que também vem-nos acrescentar qualidade ofensiva. Também quero destacar aqui a equipa defensivamente e principalmente o Lemos. O Lemos, desde que eu cheguei, que era um jogador que praticamente estava afastado, tem demonstrado, na minha opinião, uma grande qualidade. Portanto, é pouco e pouco a gente vai conhecendo cada vez melhores as ideias da equipa. E a equipa é uma equipa muito rápida quando tem bola. É uma equipa que também sai muito forte para contra golpes. O Lemos tem jogadores com essas características, tirando o Dursun, todos os jogadores da frente são muito rápidos. E nós tentamos explorar essa situação em relação às qualidades e às características individuais dos nossos jogadores. Hoje a gente vai me encerrar. E o 3 maçã da 13 gol atsamos. O da ofensif olarak Kalitemizi gösteriu. Ama nós ofensif olarak Devam vamos continuar. Defensif olarak Organize olmayan bir takım Ofensif olarak da Organize olamaz. Afta hafta Performansımız gelişiyor. Üzerine koyuyoruz. Bugün Kulübede João Pedro da vardı. Ama onu riske Etnistim. O da oyuna katıldığı zaman Ofens gücümüze Daha da fazla Kalite katacak. Ama takımın Defensif performansına da Dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Lemus Bugün kendi kalitesini gösterdi. Çok iyi bir performans sergiledi. Yavaş yavaş takımımız Fikirlerimizi Uygulamak istediğimiz Fikirleri oturttukça Daha da gelişeceğiz. Ön bölgede Hızlı oyuncularımız var. Hem set hücumunda Hem kontra takta Hızlı çıkabilecek Oyuncularımız var. Serdar Dursun hariç Ön bölgede oynayan Oyuncularımız Süratli oyuncular Bu oyuncularımızın Özelliklerinden En iyi şekilde Faydalanabilmek için Çalışmalarımız Sür duruyoruz. Teşekkür duruyoruz. Antes de terminar Queria também Realçar Outra equipa Que teve no jogo Equipa de arbitragem Esta equipa de arbitragem Hoje Todas as suas decisões técnicas E disciplinadas Teve super bem Teve super bem A ligação entre o VAR E a equipa de arbitragem Na expulsão do jogador Que é bem expulso Na grande penalidade Contra o Fenerbahçe Que é grande penalidade Que é grande penalidade Contra o nosso adversário Que é grande penalidade Ou seja Naqueles momentos decisivos Do jogo A equipa de arbitragem Teve muito bem E a equipa de arbitragem Bitirmeden önce Bir de Hakem takımını Tebrik etmek istiyorum Çünkü Hem teknik anlamda Hem disiplin anlamında Gerçekten Çok iyilerdi VAR bağlantıları da Çok iyiydi Göstermiş oldukları Kırmızı kart Doğruydu Fenerbahçe'ye karşı Vermiş oldukları Penaltı doğruydu Fenerbahçe lehine Vermiş oldukları Penaltı kararı da Doğruydu Maçın önemli anlarında Çok iyi Çok doğru kararlar verdiler Onları da Tebrik etmek istiyorum Teşekkürler İyi akşamlar diliyoruz